e aí gente tudo bem ou gente eu quero dar um recado pra Rogério Beitinho também ele abrir também os olhos né o seguinte tem um vídeo que ensina a ativar o modo restrito tudo bem aí eu sei que tem que ativar e tal os vídeos dele e Rogério Beitinho é mais apropriado para família isso eu sei é só que o seguinte hoje as crianças não estão mole não hoje qualquer coisa no YouTube as crianças podem encontrar e mesmo que o vídeo dele ser apropriado para família esteja no modo restrito se a criança assistir esse vídeo e Rogério Beitinho você ensinando a como mexer no modo restrito a criança vai vai começar e aprender isso rapidinho aí ela vai saber desativar e ativar o modo restrito e aí pensou nisso pois é as crianças de hoje então mole não viu bem esse é só meu aviso aqui para vocês aqui no YouTube e para Rogério Beitinho também então é isso é tudo bem que seu vídeo apropriado para família e tá no modo restrito mas se a criança ver é você ensinando a como ativar e desativar o modo restrito ela vai aprender isso rápido fácil fácil e também é mais uma coisa eu sei que que tem vídeos no vídeo no YouTube que é inapropriado para crianças não é então é isso e também é mais uma coisa tem vídeos que é inapropriado mesmo e o seguinte as pessoas têm que ter consciência que quando o vídeo é inapropriado tem que colocar restrição de idade então Rogério Beitinho eu queria te dar uma orientação no vídeo que você é eu sei que é livre para família e até a criança pode ver né que eu sei no modo restrito mas o seguinte no vídeo onde você ensina como ativar e desativar o modo restrito eu queria te pedir uma coisa sério mesmo coloque restrição só nesse vídeo porque as crianças têm vai ter acesso a esse vídeo no modo restrito isso não é bom viu então tá minha minha orientação aí para você é só isso viu um grande abraço aí para você e boa sorte aí no YouTube e aí